Deirão, se não foi na técnica, foi na garra, foi no sangue, por isso vocês venceram o jogo hoje? Foi em acreditar no plano de jogo. Não acreditar que... é um passe de bola, um passe de bola não quer dizer nada no futebol americano. É acreditar no jogo e não desfocar. Ficar sempre focado na vitória. O que aconteceu no primeiro tempo com o time? Que não foi muito bem e que no segundo tempo mudou completamente? É adaptação, querendo ou não, a gente faz quase três meses que a gente joga com a mesma defesa. E joga com o mesmo ataque, então é difícil você... Na hora que você entre e pega um time adversário, você vai ter as dificuldades. Aí é pôr a cabeça no lugar e acertar onde está errando. Você sentiu algum nervosismo por estar em uma nova competição, nova filosofia de jogo? Ah, sempre tem, sempre tem. Mas depois que você dá a primeira trombada, acerta a primeira jogada, essa ansiedade, esse... não sei falar, desaparece. Aí entra o foco. Você que é um dos jogadores mais antigos do Ocelos, o que você achou desse uniforme aqui agora, preto com detalhes em laranja? Ah, fica até difícil de jogar. Em vez de jogar, fica admirando o uniforme, porque ficou muito bonito. Dá vontade de dormir com ele? Dá vontade de fazer o quê com esse uniforme? Dá, dá vontade. Sai pra balada. Só que se os coach vê, nós tá enrolado. Dá, dá vontade de dormir com elas.